Olá, meu amor. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja ótimo, 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 ótimo. Seja muito bem-vinda ao nosso spa, super relaxante, relaxante, relaxante. É a sua primeira vez aqui no nosso spa, que legal, seja muito, muito bem-vinda. É um prazer enorme de receber esta noite. Já que é a sua primeira vez aqui, eu vou fazer um breve cadastro seu aqui no sistema. Tudo bem? Vai ser bem rapidinho, eu prometo. Vou pegar alguns dados seu, tá bom? Só um minutinho, tá? Deixa eu abrir aqui no computador. Pode me falar o seu nome completo. Lindo nome. Sua idade, certo? Você trabalha com o que? Legal. Qual o seu endereço? Qual o seu endereço? O número da casa? O bairro? E agora, por último, o seu telefone. Certo. Ah, deixa eu te perguntar, você tem alergia a algum produto? Alguma coisa? Que você queira me falar? Certo. É sempre bom saber, né? Prontinho. Ótimo. Tudo certinho. Agora, nós já podemos começar o nosso tratamento. Relajante, relaxante, relaxante, relaxante. Vou acender uma vela. Para o ambiente ficar confortável. E você se sentir mais à vontade, tá bom? Não há tempo. Não vou? É nunca. Vamos lá. E láge, e láge, e láge, e láge Vou colocá-la aqui do seu ladinho, tudo bem? Ela tem um cheiro maravilhoso, você vai gostar Eu vou começar penteando os seus cabelos Deixa eu pentear Hoje eu vou cuidar do seu cabelo, da sua pele Vou fazer uma massagem com um olhinho essencial Seu cabelo é muito lindo, muito lindo E aí E aí O que é isso? O que é isso? Lindo, deixa eu tirá-lo aqui do seu rosto, ótimo. Eu vou passar um óleo no seu cabelo. Seu cabelo ele é oleoso, seco, como que ele é? Por mais que seu cabelo for oleoso, não significa que ele não precisa de uma hidratação com o olhinho, tá bom? Todo tipo de cabelo ou até mesmo a pele precisa de óleo hidratante. Eu vou colocar um pouco aqui na minha palma da mão, tá? Opa, ok? Opa, ok? Opa, ok? Opa, ok? O que é isso? O cheiro dele, perfeito Eu vou passar aqui no seu cabelo Vou concentrar no comprimento Vou passar do ombro pra baixo Concentrando ainda mais nas pontas secas Vou passar aqui no meu cabelo 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 Ótimo As suas pontas ficaram umectadas Você vai ficar com esse olhinho Por alguns minutos, tá bom? Agora, deixa eu limpar a minha mão Nós fizemos uma umectação no seu cabelo Tá bom? Ou você dorme com óleo E amanhã Ao acordar você pode lavar Ou você deixa alguns minutos Uma hora Depois você lava Você quem sabe Eu não canso de cheirar É maravilhoso Agora Eu vou estimular O seu couro cabeludo Tá bom? Estimula Estimula o crescimento Deixa o seu cabelo ainda mais saudável Combate a caspa Estimula 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 Perfeito Além dos benefícios Que ele oferece Ao couro cabeludo Ele ainda de quebra Faz uma massagem espetacular Muito bom Agora Que nós cuidamos Do seu cabelinho Vamos cuidar Da sua pele Da sua face Vou colocar uma máscara Tá bom? Você vai amar Aqui no spa nós adoramos Usar essas Mácaras Coreanas A cada cliente Nós usamos Um tipo de máscara E no seu caso Nós vamos colocar A máscara Com ácido Hialurônico Tá bom? Deixa eu colocar Aqui no seu rosto Isso Pode dar uma ajeitadinha Se você preferir Tá bom? Ótimo Vou deixar Agir no seu rosto Por Poucos minutinhos Tá? Não vai te incomodar Eu já vou aproveitar E vou colocar Máscara Na sua boca Tá? Esta máscara Aqui Tá no seu olho Peraí Que eu vou dar Uma arrumadinha Pronto Pronto Tá te incomodando Agora Então tá bom Olha só É uma máscara Para os lábios Para esses seus lábios Lindos Deixa eu pegar Uma Elas são um pouco Cosmentinhas Ai É um pouco Difícil de pegar Pronto Ela tem o formato De boquinha Muito fofo Olha só Olha só Deixa eu colocar aqui Nos seus lábios Isso Ótimo Vamos deixar agir Por alguns minutinhos Também Tá bom? Enquanto isso Eu vou fazer uma massagem E uma estimulação E uma estimulação No seu rosto Com esta pedra Magnífica Ela está super geladinha Eu tenho certeza Que vai fazer muito bem Para a sua pele Vou passar em cima Dos seus lábios Também Maravilha Maravilha é bom tira um inchaço é ótimo a gente aproveita também deixa eu tirar a máscara do seu rosto a sua pele já está com um visto diferente deixa eu tirar a máscara da sua boca vou limpar com água então tá e aí Se inscreva no canal. Pronto, está limpo. Agora eu vou fazer uma massagem no seu rosto com o olhinho, tá bom? Pronto, está limpo. 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 Feche os olhos e relaxe e curta esta massagem no seu rosto. Pronto, vou fazer junto com uma drenagem, tá bom? Pronto, está limpo. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou limpar, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Você está até mais adiante, acredita? Está aviçosa. E agora, para finalizarmos o tratamento facial, eu vou passar um serum antioxidante, antipoluição, para você sair aqui do spa e sua pele não contaminar com ar poluído. Então, tá? Tá? E aí? Deixa eu aplicar aqui. 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 Vou espalhar com os dedos, tá? Aqui. 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 Perfeito. o que você achou do tratamento? eu preciso do seu feedback comenta aí embaixo e agora eu vou colocar essa máscara nos seus olhos e vou deixar você a sós sozinha vou deixar você relaxando curtindo o ambiente até você pegar no sono sim, esse tratamento eu fiz exatamente pra isso pra te relaxar e você conseguir dormir depois então aproveite que você está deitado bem confortável aproveita pra descansar eu vou colocar aqui na sua cabeça isso agora eu vou me despedindo de você eu espero muito que você tenha gostado tá bom? eu quero muito que você volte mais vezes aqui no nosso spa você será sempre muito muito bem-vinda eu adorei passar esses minutos com você de verdade um beijo e até a próxima bye bye deixa eu te ajudar aqui colocar nos seus olhos boa noite e aí